O que eu aviso de quem te ligou, ou seja, se alguém tentou falar com você e não conseguiu? Ou chamadas perdidas? É a função. Algumas prestadoras oferecem isso, cada um com seu nome, mas qual é a ideia? Alguém te ligou, mas você não chegou a atender. Tipo, nem tocou. Você estava fora da área de cobertura, por exemplo. Então você consegue saber o número em que te ligou, o horário, por exemplo. Por exemplo, depende da situação, mostra a quantidade de tentativas, os horários, ou algo relacionado. A ideia é a prestadora, você tem o serviço de voz funcionando. Vai que o serviço de voz não está funcionando, teve algum problema, é ótimo você saber quem ligou para você. Você tem informação, o número tal te descorre em tal horário, ou tantas vezes. Para mim é uma informação útil, que você pode ter para saber. Ah, foi alguém da família, foi alguém do trabalho, foi um número que eu não conheço. Você tendo essa informação, você pode retornar. Se a pessoa não utilizou nenhum outro método de comunicação com você. A ideia é que você saiba a todo momento quem tenta falar com você ou quem liga para você. A ideia é essa, você ter esse tipo de aviso ou, como assim, um alerta. Essa é a função. E normalmente isso aqui acontece por SMS. Quando o seu chamado não teve sucesso, ou seja, você não conseguiu receber a ligação, ele manda uma mensagem. E a parte boa disso é que a cobertura para você receber um SMS, ela não precisa ser a melhor possível. Você pode não conseguir receber uma ligação, mas conseguir receber um SMS. Isso já aconteceu diversas vezes comigo, há algum tempo atrás, ou seja, há alguns anos, quando eu estava em uma área que não tinha uma cobertura tão interessante, ou quando eu viajava, eu tinha mais esse tipo de alerta, esse tipo de aviso. Então é importante, dependendo da função da pessoa, esse tipo de serviço. Depende de onde ela esteja, ou qual é a composição, qual é a função que ela faz para poder ter esse serviço disponível. Eu acho que não custa nada você ter. Até onde eu me lembro, não tem um custo para serviço. Ou seja, a prestadora não vai te cobrar. E, lógico, isso é para telefonia móvel. Telefonia fixa, não tem como você ficar muito sem cobertura. Tem como o serviço estar com algum problema. Mas, cobertura, você não vai ter tanta dificuldade assim. A não ser que seja um telefone fixo, com base em um chip. E uma parte de, vamos dizer, telefonia móvel mista. E aí, você tem que ter essa visão se existe o custo a mais ou não. Mas, a função desse serviço de aviso é essa. De avisar de chamadas perdidas. Ou seja, ligações que você não recebeu. Normalmente é via mensagem. Que é um serviço de valor agregado, ou valor adicionado, que pode ter custo ou não. Mas, a maioria que eu já vi, não tem custo adicional. Porém, como todo serviço, VAIS ou SVA, pode ter uma cobrança interessante você, caso use o serviço, ou receba mensagem, você perguntar à prestadora. Isso gera custo? Não gera custo? Como é que funciona? E cada prestadora vai passar para você essas informações. Tchau, tchau. Tchau, tchau.